E aí lendários, eu estou iniciando hoje a série aqui desse 07 que foi o remaster né A versão aí vazada, com os gráficos totalmente reformulados E aí eu vou fazer episódio por episódio de cada fase também Pra gente conhecer e ver as mudanças aí como é que ficou Isso a gente já pode notar já a qualidade das texturas né Mas vocês vão vendo aí de acordo com a missão que eu vou fazer nas missões aí Completas em cada fase pra gente ir vendo os detalhes Vamos nessa, bora Let's go, essa aqui é a primeira fase Então Já eliminamos um, olha o capricho que tá o soldado cara Ou seja, o jogo tá Perfeito né Tem mais uns ali Ó aquele ali Caramba o tiro não pegou mano Ele pegou na parede e fez um som diferente né Deixa eu sair daqui porque ele vai atirar ó Então já desvia logo Boa Aqui a gente pega o sniper Aí Que já é uma boa arma pra eliminar aqueles que estão mais longe ali Se derruba um, o outro vem correndo também Eu acho que a maior dificuldade, pelo menos pra mim É que a gente tem que jogar no controle do Xbox né Que eu tô jogando aqui Que é de Xbox o jogo Então Você acaba sofrendo um pouco Quem tá acostumado com o de 64 Que é o meu caso né Sente bastante Mas mesmo assim Dá pra se divertir Talvez você não tenha a mesma perícia né Mas consegue até passar as fases Se jogar bastante Se acostumar com a jogabilidade Deixa eu vou pra esquerda Pra direita Vai ter um soldado aqui ó E um atrás da caixa também Ó o outro lá em cima ó Tá meio doidão ó Não sabe pra onde vai O que que é isso cara Deixa eu dar um Destino Boa Agora a gente vai pra cá A gente vai ter mais uma ali Atrás da caixa Boa Aqui sempre tem dois né Primeiro de cá Sem o outro te ver E depois a gente vai no outro Perfeito Eu gosto muito de acessadora Por isso Funciona bem Vou pegar uma arminha aqui do peru Vamos abrir aqui Vou dar a volta por cá E já adianta um pouquinho da missão Aqui nós sabemos que tem o alarme né Então ó Já eliminei esse do alarme Aqui tem mais um soldado Cadê? Tá lá dentro da torre Opa Tirou ele aqui Eliminado E aí a gente prossegue Pra parte do alarme A soldado na direita E tem o outro ali Com o generalzão Que ele não Traz essa arma aqui A dos dois Que ficou bem legal Nessa versão Como vocês estão vendo Deixa eu destruir isso aqui Vamos destruir os alarmes Todos Plantar o cover Modem Tem que mirar bem certinho Cara É uma parte delicada Deixa eu ver Que ele joga mais pra cima Que ele joga mais pra cima né Se eu teria o cadeado E bora Vou equipar as outras Ah ó Essa aqui ficou bem legal O sniper Mas a pistola Ficou muito panzada Dos golfer A mira é sempre uma tristeza né Porque Como eu falei Não estamos no controle do 64 Eu sinto uma grande dificuldade Por causa disso Mais um alarme pra nós Quando a gente destrói Esse alarme aqui Vem soldados lá de baixo Então tem que ficar um pouquinho Ligeiro Aqui ó Quer ver Olha lá Já vem loucão já né Vamos Não ouviu não Cara Olha só Deu bug Você vai ter certeza Que a mira tá certa Opa Pulinho Beleza Estão atirando lá pelas costas Dá pra ver que tem um ali Caramba mano Pronto Esse corredor aqui Dá pra você usar bem A sniper também Eu acho bem eficaz Essa aqui também Pra poucas Pequenas distâncias Ó Porque a sniper Não tem como né Cara É precisão Ele aguentou Tiro na testa Olha lá A marca na testa Ele não morreu Isso é um pouco louco Né mano Se for pensar assim Pela lógica Não faz muito sentido Né Tem um aqui Já era previsto O problema da sniper É isso Você não tem uma Puxada de mira Próxima Você tem que mirar mesmo Da forma mais comum Possível Um bicho aqui Por isso que eu tive Uma pausa Pistola também Cara Fiquei na ametralladora Aqui onde vai ter mais soldados Eu nem sei se a gente precisava Exatamente vir aqui Tá Eu tô vindo Porque aqui tem Um mainframe Importante Mas como eu disse Não era algo que Julgo ser obrigatório Vamos saber agora Ele tá atirando pelo vidro Mano É fogo A gente aperta aqui O botão de ação 64B Xbox A Aí você vai embora Que isso no chão Um burro Vambora Eu tenho uma subida Aqui né Tem nível 2 Só que tem que ir em todos Os outros Por causa dos alarmes Então a gente vai Vai acessar mais um aqui Deixa eu chamar a atenção dele Caramba Não escutou mano Pensa num soldado estranho Agora escutou Vai Agora escutou Agora eu não quero papo mais Agora olha lá Às vezes escuta Às vezes não Algumas particularidades Deixa eu ver se vai completar Completamos o objetivo lá São dois ó Porque eu destruí o alarme Veio aquele que não tinha Aparecido aquela hora Eu acredito que seja isso Deixa eu dar uma olhada Aqui na missão Pra ter certeza Isso aí Vamos pular Fase Finalizada Legal você pular Jack Jump Olhando pra baixo É isso Você vê chegando É isso Encerramos então aqui Primeiro episódio E nos vemos no próximo Que é o Facilite Bora Let's go Agradeço a todos Obrigado e vamos lá Tchau 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 Tchau